Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui fica a referência para quem está na dúvida se vale a pena ou não comprar essas luvinhas Eu estou falando dessas que você vai comprar da China, mas baratinha mesmo, tá ok? Se você comprar direto da China, você vai pagar muito barato no parzinho, você vai comprar de punhado assim e vai pagar muito barato Muitas vezes é a mesma que o pessoal está vendendo aí, por mais ou menos uns 10 contos cada parzinho Mas assim, por mais que se a gente compara o valor que pagou, custou tanto e tudo mais Se você ver todo o trabalho que às vezes o cara vai ter para entregar, às vezes o cara está vendendo e se dispondo até a ir no correio, fazer uma postagem e tudo mais O preço, por mais que é bem acima do que se paga, é um valor justo Agora, ah, não tenho preço e tudo mais, quero comprar direto da China, compre e espere chegar Vai demorar mais ou menos uns 20 dias, mas você vai pagar bem baratinho Nessa questão também, aí relativa a se é condutivo ou não, já vou mostrar aqui Na questão de qualidade, cara, eu gostei da qualidade sim A qualidade do produto, a elasticidade e tudo mais, gostei Agora na questão da condutividade, às vezes a gente vai ver o anúncio e vai pensar assim Pô, os caras estão falando que o negócio é um material condutivo ali e tal, às vezes não bota uma fé Mas sim, é um material condutivo Se eu pegar a luvinha, estou pegando por aqui, está vendo? Reconhece o toque Se eu pegar qualquer outro material, obviamente que não vai reconhecer Essas telas de... Aqui é um iPad, mas celular de uma maneira geral, ele precisa do toque, da condutividade ali do dedo e tal Mas sim, ela é uma luvinha condutiva E gostei, gostei sim da qualidade Pelo valor que se paga também, mesmo que não fosse condutiva Já seria perfeito, se ela fosse só um materialzinho elástico e tudo mais Já que ia até ficar referência para essa questão de suor, grudando na tela Se você fizer com qualquer tecido fininho, beleza, já resolve Já resolve Essa questão aqui do material condutivo É mais na questão de já ser um pouquinho melhor Mas está aí Então é isso aí galera Então gostou do vídeo, dá um joinha, inscreve no canal E para quem puder, caso não esteja vendo no canal PUBG Mobile Dicas e Truques e puder dar uma força lá O link vai estar na descrição do vídeo, vai estar no final do vídeo E vai estar no izinho em cima do vídeo Falou E aí Vamos lá